Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje estou com o tema Ainda terei chance com ele ou com ela? Como que ele ou ela me vê? Gente, esse tema foi pedido também por uma inscrita, tá? Vocês votaram aí, eu vi que tinha bastante gente, né? Que quer esse tema, olha. Ainda terei chance com ele ou com ela? Como que ele ou ela me vê? Esse tema, gente, serve tanto pra quem nunca teve nada, como pra quem já teve alguma coisa, né? De repente, se você quer saber se ainda vai ter chance com essa pessoa, com esse ser de luz aí que você está mentalizando. Então, eu já vou colocando aqui, olha, as pedrinhas pra você poder, os cristais aqui, né? Pra você poder fazer a sua mentalização. Opção número 1, cristal rosa. A opção número 2, o cristal verde. E a opção número 3, o cristal vermelho. Pronto. Então, vai fazendo aí a sua mentalização. Aí, de acordo com a sua crença, algumas pessoas gostam de fazer oração, outras pessoas gostam de fazer aí uma meditação. Então, aí, de acordo com o que você sabe que dá mais certo aí pra você, tá? Então, faça a sua mentalização. Lembrando sempre que o tarô não é uma sentença. Nós vamos avaliar aqui as energias do momento, tá? As tendências do momento. Vamos ver aqui como que andam as energias aí a respeito dessa questão, né? Eu vou utilizar aqui o tarô do oxo também pra tirar a energia dessa pessoa aí quanto a vocês. E vou utilizar também o baralho cigano pra auxiliar nas respostas, tá? Então, eu quero lembrar também que as tiragens aqui são gerais, tá, gente? Eu não faço consultas particulares, tá? As tiragens aqui são gerais. Então, talvez você tenha que fazer uma adaptação aí pro seu caso. Porque cada caso é um caso, cada história é uma história, né? Então, talvez você tenha que adaptar alguma coisa. Pra algumas pessoas dá certinho, né? Eu vejo aí nos comentários vocês dizendo Nossa, Fênix, parece até que foi pra mim, né? Que foi tudo certo. Então, às vezes dá certinho mesmo. Mas pra outras pessoas, aí tem que adaptar. Então, aproveita uma parte só, né? Aí você faz assim, aproveite da leitura o que for pra você. O que você vê que é pra você. Ou se você tá vendo que não tá combinando com a sua situação, é porque não é pra você, tá, gente? Aí talvez esteja aí num outro montinho. Quem quiser escolher mais de um montinho também pode. Quem quiser ver os três montinhos pra ver qual que se encaixa melhor também pode, tá, gente? Vocês fiquem à vontade, tá? E eu quero dizer também que os meus vídeos aqui do YouTube não tem prazo de validade. Então, o tempo que você encontrar aí não importa quando foi postado. É o momento certo pra você, tá bom? Então, eu já vou dando continuidade aqui pra não ficar muito extenso. Vamos lá. Já vou passando aqui pra... A opção número um, opção rosa. Se você precisar de mais tempo, dá uma pausa aí, tá, gente? Então, vamos lá. Ainda terei chance com ele ou com ela? Como que ele ou ela me vê? Vamos ver aqui agora. Ainda terei chance com ele ou com ela? Como que ele ou ela me vê? Ainda terão chance, Tarô? Ainda terão chance... Rainha de Paus. Rainha de Copas. E a Carta do Sol. Como que essa pessoa me vê? Como que essa pessoa me vê? Pulou aqui o 10 de Espadas. Tão aqui essa pessoa me vê os consulentes. Saiu aqui o 10 de Paus. E a Carta da Lua. Vou tirar uma do Baralho Cigano. Ainda terei chance com ele ou com ela? Carta dos Jardins. Jardim, né? Carta do Jardim. Como que ele ou ela me vê? A Carta da Torre. Vamos ver a energia que essa pessoa está vibrando aí. Conto a vocês. Vamos ver. Qual que é a energia que ele ou ela está vibrando aí. Conto aos consulentes. Deixando ir. Gente, olha. Essa pessoa está na energia aí de deixar você ir, tá? Tá assim. Ah, vou ficar aqui, né? Está deixando ir, tá? Aqui. Não está disposto a vir atrás, tá? De vocês. Está deixando aí o barco seguir, né? Está deixando as coisas seguirem, tá? Então, está nessa energia aqui o ser de luz. Aí, aqui. Ainda terei chance com ele ou com ela? Gente, eu vejo aqui que tem toda a possibilidade, tá? Vocês têm chance, sim. Com toda certeza. Saiu aqui a Rainha de Paus. Que eu vejo aqui que você é uma pessoa, né? Que de repente vai atrás, né? Do que você quer, né? Gosta de ir atrás do que você acredita. A Rainha de Paus sempre nos remete àquela situação onde... Existe paixão, né? Então, existe paixão aqui também da parte desse ser de luz, né? Dessa pessoa. Eu vejo aqui também, olha. Saiu a Rainha de Copas. Então, eu vejo também que essa pessoa ainda tem vontade de oferecer o amor dele ou dela a vocês, tá? Essa pessoa ainda tem vontade de se relacionar amorosamente com vocês. Então, essa pessoa tem vontade, tá? Você tem chance. Saiu a Carte do Sol também. Então, essa pessoa, olha. Você traz alegria, traz satisfação pra essa pessoa. Então, com certeza, vocês têm chance aqui, sim. Isso é a Carta do Jardim. Que nos remete a encontros também. Tá vendo? Então, aqui, olha. Quando eu perguntei, né? Se você ainda vai ter chance. Tá bem aberto aqui os caminhos, tá? Tem toda a chance ainda. E como que essa pessoa te vê? Olha, essa pessoa vê vocês com uma certa desconfiança, tá, gente? Olha, saiu aqui o Dez de Espadas. Então, essa carta aqui me revela que essa pessoa, ela talvez não confie muito aí em você, tá? Por algum motivo, ou então, muito possivelmente, até por coisa da cabeça dele ou dela, tá? Porque saiu aqui a Carta da Lua também. E essa carta aqui da Lua, ela sempre nos remete à situação onde a pessoa fica criando ilusões aí na cabeça, né? Dele ou dela. Então, pode ser que, por algum motivo, aí você não transmite aí muita confiança pra essa pessoa. Ela vê você de uma forma, assim, que ela tem o pé um pouco atrás. Fica com o pé atrás. Sabe quando você fica meio, ai, não sei, né? Se essa pessoa, se eu posso confiar, né? Então, eu vejo essa pessoa, sim. Saiu aqui também, olha. O Dez de Paus, nos revelando que essa pessoa, ela se sente aí com essa, né? Com essa... Pra essa pessoa, as faltas de confiança que ela não tem em vocês, é como se fosse um fardo. Essa pessoa, ela necessita aí de confiar mais em vocês, tá? De repente, vocês têm que passar mais confiança aí pra essa pessoa. Porque isso, pra essa pessoa, é uma coisa importante, tá, gente? Então, aqui, ó. Ela vê vocês com essa, né? Não consegue confiar muito. Pode ser ilusão aqui, ó. Porque saiu a carta da lua. E saiu aqui também, olha, a carta da torre. Então, essa pessoa, vê vocês como uma pessoa aí meio fechada. Meio aí, de difícil acesso, tá vendo? Ele ou ela acha que é difícil chegar até vocês. Aí, fica imaginando, né? As coisas aqui na cabeça. Fica achando que não pode confiar. Porque saiu dez de espadas aqui. Fica criando, né? Histórias, né? Aí, na cabeça, saiu a carta da lua. Então, a pessoa, já que ela não consegue ter acesso a você, porque saiu aqui a carta da torre, ela acha difícil aí poder entrar nessa torre, tá? Ela acha difícil poder... De repente, aqui, gente, até... Essa pessoa pode ser assim, até que ela acha difícil não só chegar em você, assim, pra ter um contato físico. Não é isso? É desvendar aí, né? Os seus pensamentos. Porque, olha, quando sai a carta da torre, é aquela pessoa que é meio fechada, não fala muito do que tá pensando, né? Então, esse ser de luz não consegue ter essa confiança em vocês, porque acha que é difícil penetrar aí nessa torre, né? Pra poder saber o que se passa aí com vocês, tá? Então, eu vejo assim, ó. Vocês têm condições, ainda vão ter, né? Ainda tem chance, tem chance. Mas essa pessoa tá te vendo aí de uma forma que ela acha que fica com o pé atrás, ainda tá aí sem saber se pode confiar em você ou não. Não consegue ter a confiança de que ela necessita. Talvez por isso que ainda estão aí, né? Talvez não tiveram nada ainda, né? Ou já tiveram, e por isso que a pessoa não confia, também pode ser, né? Aí depende, vocês se adequem à sua situação, tá, gente? Porque aqui são várias energias, são vários casos, tá? Mas eu vejo aí você muito fechada pra essa pessoa. Então, essa pessoa tem um pouco de receio, tá bom? Então, é isso. Aqui é a opção número um. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra mim. Essa pessoa, vocês ainda podem, né? Sim, tem chance, mas tem que dar uma trabalhada aí pra essa pessoa poder se sentir mais confiante aí com vocês, tá? Então, vamos lá. Agora a opção número dois. O cristal verde. Vamos lá. Ainda terei chance com ele ou com ela? Como que ele ou ela me vê? Vamos ver agora. Ainda terei chance com ele ou com ela? Como que ele ou ela me vê? Ainda terei chance, tarô? Ainda terei chance. Ainda. Vamos ver. A carta do hierofante. O dez de copas. E o as de copas. Olha, que legal. Como que essa pessoa me vê? Como que essa pessoa vê os consulentes? Como que essa pessoa me vê? Vamos ver aqui. Rainha de espadas. Hum, a sacerdotisa. E... Pagem de espadas. Vou tirar uma do baralho cigano. Ainda terei chance com essa pessoa? A carta do cavaleiro. Como que essa pessoa me vê? Como que essa pessoa me vê? A carta. Aqui da cegonha. E eu vou tirar aqui uma energia, tá? Qual a energia que essa pessoa tá vibrando aí quanto a vocês? Nossa. Já saiu aqui a carta da preguiça, gente. Saiu a carta da preguiça. Vamos ver que essa pessoa tá muito acomodada aí, né? Ele ou ela, olha. Tá aí acomodado na situação, tá aí, né? Preguiçoso. Tá na carta da preguiça, tá? Tá na energia da preguiça, né? Terei... Ainda terei chance com ele ou com ela? Gente, aqui diz que sim, viu? Aqui os caminhos estão bem abertos aí pra vocês, tá? Saiu aqui a carta do hierofante, tá? Tá? Que nos demonstra que, de repente, essa pessoa gosta das coisas certas, né? Gosta de seguir tradições, gosta, né? De ser uma pessoa que anda aí na linha, que é uma pessoa que gosta de estar sempre, né? Seguindo as normas, né? Saiu aqui também, olha. O 10 de copas. Nos revelando que tem toda a chance de vocês terem aí um relacionamento, de vocês se relacionarem. O 10 de copas é uma carta maravilhosa. Tem condições até de vocês terem algo estável, tá, gente? Gente, aqui me revela que pode ser até um relacionamento estável, um início, ó. Com bastante sentimento, olha aqui, o as de copas. Essa carta é aquela carta que traz inícios ou reinícios, né? Dependendo da sua situação, com bastante sentimento, tá? Olha quanta água que tem aqui. Com bastante sentimento. Então, até pra um relacionamento aí mais sério. E eu vejo aqui, olha, saiu o cavaleiro, que é aquela carta do mensageiro, né? Essa pessoa já se movimentando aí pra tentar se comunicar com vocês. Então, aqui, olha, apesar da preguiça, né? A pessoa já tá pensando aí em se movimentar, viu? Então, olha, aqui tem toda a condição, sim, tá? Vocês têm chance, ainda terão chance, sim, com essa pessoa. E como que essa pessoa está te vendo, olha? Ele ou ela te vê como uma pessoa racional. Saiu aqui a rainha de espadas. Tanto faz se você é homem ou mulher, tá, gente? Vocês se adequem aí, né, à sua situação. Mas saiu a rainha de espadas. Então, essa pessoa vê você como uma pessoa racional. Uma pessoa que pensa bastante aí antes de fazer as coisas. Acha que você é uma pessoa bastante intuitiva. Até um pouco misteriosa aí. Porque saiu aqui a carta da sacerdotisa, né? Essa carta aqui sempre nos traz aí uma pessoa muito intuitiva. Uma pessoa que gosta bastante aí de trabalhar com a sua intuição, né? Então, essa pessoa vê você como essa pessoa misteriosa, essa pessoa intuitiva. Acha que você, de repente, até guarda alguns segredos aqui também, tá? Porque a carta da sacerdotisa sempre nos remete a segredos, a algo oculto. Essa pessoa pensa que você guarda algum segredo aí com você. Que você é uma pessoa meio misteriosa. Saiu aqui também, olha. Ou página de espadas. Então, essa pessoa, ela vê vocês como uma pessoa que observa muito, né? Porque essa carta aqui é aquela carta do stalker. Da pessoa que fica observando muito a outra. Talvez você observe, né? Esse ser de luz aí nas redes sociais. E ele vê lá que você observa ele. Percebe, né? Que você tá observando. Talvez porque você tem interesse, claro, né? Tem que observar mesmo, né? Saber de quem se trata a pessoa, né? Se é que você não sabe, né? Se é que é alguém que você já não teve algum contato, né? Então, aqui serve pra todos os casos, tá, gente? Então, essa pessoa vê que você o observa bastante aí. Que você tá sempre nas redes sociais. Tá sempre observando tudo que ele ou ela posta, tá? E aqui saiu também a carta da cegonha. Então, essa pessoa, olha. Ela vê você de uma forma muito boa. Que você pode trazer boas surpresas aí pra ele ou pra ela. Que você pode trazer, talvez, né? Isso que ele pensa aqui que tá oculto, né? Que sejam surpresas boas que podem ser reveladas aí pra ele ou pra ela, tá? Então, essa pessoa, gente, olha. Ainda vocês terão chances, sim. Tem toda chance aqui. Basta que vocês queiram, claro, né? E essa pessoa vê vocês aqui de uma forma bem positiva, tá? Tá vendo vocês aqui de uma forma bem, né? Bem positiva. Uma pessoa aí que usa razão, né? Não é aquela pessoa que age na louca. Uma pessoa bem intuitiva, misteriosa. Que tá atraindo aí esse ser de luz, tá? Tá deixando ele aí curioso pra saber mais, né? Desvendar mais aí sobre vocês. E acha que você vai trazer uma surpresa boa aí pra ele, tá? Essa forma que esse ser de luz está te vendo. Muito positivo aqui. Parabéns pra quem tirou a sua opção. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra mim. Não esquece. E eu já vou passando aqui pra opção número 3. Cristal vermelho. Vamos lá. Aqui. O cristal vermelho. Ainda terei chance com ele ou com ela? Como que ele ou ela me vê? Vamos ver agora. Ainda terei chance com ele ou com ela? Como que ele ou ela me vê? Vamos ver agora. Ainda terei chance, tarô? Saiu o 4 de paus. Opa, essa pulou. O rei de espadas. Ainda terei chance. Ainda terei chance. Essa aqui. A carta da força. Como ele ou ela me vê? Como ele ou ela vê os consulentes? Oito de paus. Três de espadas. E oito de copas. Vou tirar uma aqui do Paralho Cigano. Ainda terei chance com ele ou com ela? Ainda terei chance com essa pessoa. Ainda terei chance? Saiu aqui a carta da cobra. Como ele ou ela me vê? Como ele ou ela me vê? Hum, essa carta dos livros. Vamos ver qual a energia que essa pessoa está vibrando aí quanto a vocês, tá? Vamos ver que energia que essa pessoa está. Olha aqui que essa pessoa está. Amistosidade. Olha aqui que legal. Ó. Essa pessoa já tá aí na energia da amistosidade aí pra vocês, hein? Já tá querendo ser amistoso, tá? E eu vejo aqui, gente, que vocês terão chance, sim. Ainda tem chance com ele ou com ela. Toda chance, olha. Saiu o quatro de paus que nos remete a encontros, a celebrações, né? Então, eu vejo aqui essa pessoa que ela ainda tem interesse, ela tem interesse de celebrar e ir ao seu lado. Isso a faria muito feliz. Então, essa pessoa gostaria de celebrar ao seu lado, gostaria de estar aí junto com você, tá? Ao seu lado. Saiu aqui também, olha, o rei de espadas, que eu vejo que é uma pessoa aí bastante racional. Apesar, né, de querer estar aí ao seu lado, ela usa bastante a parte racional dele ou dela, tá? Talvez por isso que não veio, né, com nenhuma proposta. Apesar de estar aqui na energia da amistosidade, é uma pessoa que usa bastante o racional, tá, gente? Não gosta de tomar decisão aí sem pensar. É uma pessoa que pensa muito aí antes de tomar qualquer decisão. Saiu aqui a carta da força, nos demonstrando que é uma pessoa que se segura bastante, tá? Apesar de ter muito desejo aí por vocês, tá? A carta da cobra aqui nessa situação, eu considero como desejo, tá, gente? Que essa carta aqui tem vários significados. Às vezes, um consulente ao outro vê a carta da cobra e já fica assustado. Gente, não tem só um significado pra carta da cobra, tá? São vários significados. Nessa leitura aqui, eu considero essa pessoa tendo aí bastante desejo por você, viu? Então, ela usa até a força aqui, olha, pra se segurar, de repente, pra não ir muito, né, a ir atrás, não ir com muita sede ao pote, né, pra não assustar vocês aí. Tá se segurando, viu? Bastante aqui. Mas vocês têm toda, né, toda a condição aqui, né? Tem toda a chance de ter algo entre vocês aqui. E como que essa pessoa te vê? Olha, essa pessoa, ela te vê como uma pessoa que está com o coração partido, gente. Será que vocês andam aí muito chororô? Pode ser. Ele ou ela tá achando que você tá com o coração partido, porque você deixou aí alguma situação, ó. Saiu o oito de copas. Então, ele ou ela tá vendo aí você como uma pessoa que, de repente, tinha alguém e tá aí sozinho agora, tá com o coração partido. Saiu aqui também o oito de paus, que é aquela carta das flechinhas, né, do amor aqui, né, que vocês estão com uma urgência aí de curar esse coração partido. Então, de repente, ele ou ela tá se segurando aqui por causa disso, né? Tá com medo de entrar num relacionamento aí com você e você tá usando a pessoa aí só pra poder esquecer uma outra. Gente, olha, saiu aqui também a carta dos livros. Então, eu vejo que essa pessoa vê você como que você estivesse escondendo alguma coisa dele ou dela, tá? Ele acha que você esconde alguma situação aqui, ó. Quando sai a carta dos livros, é algo que está oculto. Então, essa pessoa, ela pensa que você, de repente, pode estar escondendo alguma coisa dele ou dela, tá? Então, vê aí você com, muito provavelmente, esse amor, né, aqui, esse coração partido, né? Essa urgência em curar esse coração partido aqui por causa de uma situação que você deixou pra trás, mesmo sentindo amor, tá? Quando sai o oito de copas, é aquela situação que você é obrigado a seguir em frente, né? Ou então, você decide seguir em frente, mesmo sentindo amor por outra pessoa, aí você segue em frente. Então, olha, essa pessoa tá pensando isso, tá? Vê você com, dessa forma, falar, eu acho que ele ou ela tá querendo curar esse coração partido aí, tá me escondendo algo, tá? Então, ele ou ela vê você dessa forma aqui, como se você tivesse, não sei se você tá passando essa energia, né? Então, olha, gente, presta atenção no que vocês estão passando aí pra esse ser de luz, né? De repente, você anda reclamando aí das outras pessoas de relacionamento, coisas desse tipo, ó, aí essa pessoa aqui fica se segurando, fica inseguro, né? Mesmo tendo desejo por você, fica com o pé atrás, né? Fica com um pouco, né, de medo. Tem gente, ah, até quero aproveitar a oportunidade pra falar, né? Às vezes a pessoa fala, ah, mulheres, né, homem nenhum presta, ou então o homem, ah, mulher é tudo igual. Gente, essas coisas são crenças limitantes, tá, gente? Não coloque isso nas suas redes sociais, não fale, não saia falando isso pros outros, porque isso afasta as pessoas que estão bem intencionadas aí de vocês, porque a pessoa fala, ah, se o homem nenhum presta, então tá pensando que eu também não presto, não vou, né, tá querendo usar alguém aí pra curar o coração dele ou dela. Ou então, se mulher é tudo igual, por quê que eu vou me aproximar dessa pessoa? Se ele acha que mulher é tudo igual, não vai me dar valor, entendeu? Então, gente, às vezes a gente faz essas coisas aí sem perceber. Então, olha, presta atenção com a imagem que você tá passando, tá? Porque isso daí faz passar a imagem de uma pessoa com o coração partido, de uma pessoa meio amargurada aí, e afasta, né, gente? Às vezes as pessoas bem intencionadas, né? Quem que vai querer aí se relacionar com uma pessoa que tá com o coração partido? Quem que vai querer embarcar numa situação dessa? Pra ser usado ou pra ser, né? Então, presta atenção com o que vocês estão falando, com o que vocês estão postando, tá? São crenças limitantes, não coloque isso, não mostra que você é uma pessoa amargurada, que você é uma pessoa... Isso não é legal, colocar, ah, homem nenhum presta, ou então mulher, são todas iguais, são todas interesseiras. Gente, isso é tudo crença limitante, tá? Existem vários tipos de pessoas, existem, olha, pessoas e pessoas. Existem pessoas que são mulheres interesseiras, existe, mas não é todas. Existe homem que não presta, sim, existe também, mas não são todos. Então, olha, saiam dessa energia aí. De repente vocês estão passando uma imagem que pode não ser a real aqui, né? E a pessoa tá achando que você tá escondendo algo aqui. Então, presta atenção no que vocês estão transmitindo, tá? Espero ter ajudado, gente, foi isso. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra mim. Muita gratidão a todos vocês. Beijos a todos. Você que tá chegando aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho pra você continuar recebendo aí os vídeos, pra não perder nada. Beijos a todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!